Oi, eu sou o Fábio e esse é o Coisas de TV, o canal que quer saber onde é que eu tenho que enfiar esse bambu aqui. O HBO Max lançou um reality show de sobrevivência barra competição, que é o A Ponte, ou The Bridge Brasil, caso você goste de falar nomes em inglês, e ele misturou anônimos e famosos numa região inóspita, e eu fui ver esse reality show completamente sem esperar muita coisa, e me surpreendi porque esse é um dos melhores reality shows exibidos nesse ano de 2022. Então nesse vídeo eu vou tentar, na primeira parte, convencer você a assistir A Ponte, e na segunda parte desse vídeo eu vou falar com spoilers a respeito do que eu achei do programa, inclusive sobre a final que foi exibida esses dias. Antes que venha, Murilo Rosa com mais uma filosofia barata, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, é fácil. Você segue esse botãozinho que tá aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele te avisa toda vez que entra um vídeo novo aqui no canal. Vamos explicando aqui, temos o HBO Max, que é um serviço de streaming da Warner, e aí ela produziu A Ponte, que é um formato em que você coloca 12 pessoas numa região inóspita, no caso é numa cabana no meio de uma floresta com um rio, partes são famosas e partes são anônimas. Dos famosos, a gente não pode esperar alguém em nível Big Brother, né? Mas tem uns nomes muito interessantes, temos, por exemplo, o Badawi, do CPM22, temos a Mulher Pepita, que é a grande coach da internet, temos Daniel Vinicius, que já tem um tom de histórico de reality shows da Globo, como os superchefes da Lebridades e por aí vai. E aí o que eu achei interessante é que essas pessoas foram jogadas nessa cabana e elas meio que não sabem o que foram fazer ali. É uma coisa meio fascinante, porque tem uma faca pregada num toco de madeira, com as instruções, com as regras do programa. Essas pessoas foram pra lá sem saber o que era a ponte. O que eu fico me perguntando, como é que foi a negociação? Como é que o agente da Warner chegou no agente da Daniel Vinicius e falou Olha, eu quero a Daniel Vinicius pra um reality, só que eu não vou falar o que é esse reality. E eles toparam. Muito curioso pra saber como é que foi esses bastidores. Mas enfim, o que é a ponte? Eles estão numa cabana à beira de um rio, de um lago, né? Alguma coisa assim. E aí, a 250 metros, tem uma plataforma com uma antena e um baú. Nesse baú tem um prêmio de 500 mil reais. Desses 250 metros que separam a plataforma da casa, tem apenas água. E o objetivo dessas pessoas é construírem uma ponte que liga a casa, a antena. E para construir essa ponte, eles podem usar apenas os itens que estão ali disponíveis. Que são alguns bambus, algumas peças de madeira e cordas. Esse é o objetivo do programa. Eles têm 20 dias para construir essa ponte. Toda divisão que acontece, quem vai fazer o que, fica tudo a cargo dos participantes. Eles decidem entre eles e assim vão delegando funções. Ah, tal pessoa fica na cozinha pra fazer a comida pra todo mundo. Tal pessoa vai ficar colocando as placas aqui. Tal pessoa vai cortar o bambu. E eles têm que otimizar isso para construir essa ponte em até 20 dias. Existe um líder que é eleito em várias dinâmicas diferentes. E aí esse líder, às vezes, recebe algum segredo. Ou é obrigado a tomar alguma decisão. E todas essas dinâmicas são propostas por baús. Se você já assistiu de férias com esse, você conhece o tablet do terror, né? Que é o tablet que traz toda a interação entre participantes e a produção. E através das dinâmicas é tudo pelo tablet. Aqui é através de baú. Às vezes eles estão lá de uma boa, soltam um sinalizador no meio do mato. Tem lá um baú que eles têm que ir lá pegar, ler e cumprir o que está escrito lá. Aí o baú, ele dá segredos. Ele propõe dinâmicas de sacrifício. Tipo, olha, vocês vão ter que eliminar alguém. Olha, tá? As pessoas vão ter que fazer uma missão no meio do mato. E talvez alguma não volte. E também propõe algumas dinâmicas para tirar uma parte do prêmio. Logo no começo do programa, o baú pede. Olha, ou você elimina uma pessoa, ou você vai eliminar 100 mil reais do prêmio final. Lembrando que aqui estou falando tudo com base no que os trailers falam e tudo mais. Não tem... Não estou trazendo spoilers aqui pra vocês. Não se preocupem. Gente que não assistiu ainda. O apresentador do programa é Murilo Rosa, ator conhecido por várias novelas globais. E assim, ele não tem uma conexão direta com os participantes. A gente acompanha a vida, o dia a dia dos participantes. E entre uma cena e outra, às vezes aparece Murilo Rosa falando, filosofando, andando no meio do rio, passando a mão na água. O Murilo Rosa funciona como o velho do rio no Pantanal. Ele está lá apenas para entregar filosofia e poucas respostas. Quando é necessário, o programa apresenta os participantes. Não tem um grande VTzão apresentando cada um. Quando a pessoa se torna importante no programa, entra um VT apresentando o que essa pessoa faz na vida. E é todo um VT filosófico. Termina com a pessoa numa ponte. Porque essa coisa da ponte é uma coisa metafórica que esse reality está querendo mostrar. A ponte não é um reality como estamos acostumados aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil a gente tem a Fazenda, a gente tem o Pink Brother, essa coisa de confinamento, acompanhar 24 horas. Os Estados Unidos, ele tem uma coisa de fazer reality show para mostrar a filha da putagem das pessoas. Assim como, sei lá, aqui no No Limite, o Matheus Pires foi odiado pelo público porque ele fingiu uma nova personalidade lá para enganar as pessoas. No Survivor norte-americano, as pessoas aceitam isso de uma boa. Parece que há uma cultura em outros países de, não, tudo bem jogar, tudo bem você fazer tudo para ganhar o prêmio. Aqui no Brasil que a gente tem esse negócio de, ah não, nós temos que ser coleguinhas. Ah não, nós temos que ajudar todas as pessoas. Ah, e todo mundo junto chegaremos até o final. Então um reality show desse poderia não funcionar muito bem aqui. Outra coisa que eu também acho que é muito diferente da ponte de qualquer reality show brasileiro é que a ponte não tem piada. O reality show é muito sério do começo ao fim, como se fosse, sei lá, um longa-metragem dramático. Aqui no Big Brother a gente faz piada com as pessoas, tem VT zoando, comparando com o filme da Marvel, Fazenda tem VT engraçadinho, tem VT com carioca que não é engraçadinho. Aqui a ponte é 100% sério. Mesmo quando acontece a maior patacoada, a briga mais imbecil do mundo, tudo é levado muito a sério lá. E como parte dessa estrutura, é muito comum que se ofereça dinheiro para as pessoas serem filhas da puta com as outras lá. E eu lamento um pouco que isso não pega tanto aqui nessa nossa versão. As pessoas têm muito esse negócio de, ah, temos que... Parece que há muita preocupação com o que o público está imaginando. Sendo que é um público restrito, é um programa de serviço de streaming. É muito menos gente que vai te acompanhar naquilo do que se passasse numa Globo. Então, mas embora essa parte de estimular a filha da putagem, traição, tiro, porrada e bomba, não funcione tão bem com o público brasileiro, o Brasil entrega muito bem barraco. Um brasileiro sabe fazer barraco em reality, muito melhor que reality de outros países. E esse programa oferece barracos muito divertidos. E tem também participantes muito divertidos. Aqui temos participantes que renderam muito, como a Suyane, que é a atriz, a Polly, a Dani Vinicius, o Badawi, do CPM22, Mulher Pepita. Todas essas pessoas que eu gostaria muito de ver num reality show causando pra trazer entretenimento pra gente. Muito melhor que o Thiago Abravanel, gente. Muito melhor que o Arthur Aguiar. E o programa é basicamente isso. Ele tem uma ponte pra construir, tem um tempo limite, e precisam fazer isso. E a comida é meio contada, aí as situações vão... Porque no Big Brother tinha aquela coisa de, às vezes, tinha uma estabilidade, que fazia as pessoas ficarem de boa. Na ponte, não. Toda hora tem alguma coisa que tira a estabilidade deles. Parece que é um programa que a produção tá sempre acompanhando, e ela, quando ela percebe que as pessoas estão se acomodando, manda algum negócio para automaticamente tirar todo mundo da zona de conforto. Então, se você não assistiu ainda a ponte, é assinante do HBO Max, recomendo você ir lá assistir a ponte. São oito episódios de 45 minutos cada, vale muito a pena assistir. Mas se você já assistiu a ponte, então agora, a partir de agora, eu vou falar spoilers, porque eu vou comentar o reality falando alguns detalhes, principalmente falando de coisas que aconteceram na final do programa, que foi exibida esses dias, nessa última semana. Então, se você não viu a ponte e não quer saber dessas coisas, obrigado, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. E é isso, agora eu tô dando esse tempo pra você desligar esse vídeo, bota em outro vídeo aqui do Coisa de TV, ou vai ver o vídeo do Brasil que deu certo, eles também falaram sobre a ponte. Não sei se o vídeo ficou bom, eu confio neles, mas eu não costumo assistir esses vídeos dele antes de fazê-lo, mas depois de gravar isso aqui, eu vou lá prestigiar Matheus Laneri, que também tá adorando a ponte. Pronto, a partir de agora, só gente que já assistiu a ponte, ou gente que não se importa com spoiler também, né? Então, o que eu tenho que falar é, meu Deus, o que foi essa final? Foi sensacional esse negócio, foi muito melhor do que eu imaginava. A Suyane venceu, e assim, ela foi uma baita jogadora, porque ela foi uma participante maldita o programa inteiro. Esse é o tipo de participante que a gente gosta de ver em reality, que dá rasteira, que dá facada nas costas, faz tudo em prol de um prêmio em dinheiro. É isso que a gente quer ver no programa, tô muito feliz que isso aconteceu, mas ainda foi ainda melhor do que eu imaginava. Sei lá, a Suyane teve momentos de fazer discurso em prol de representatividade. Aí ela vai lá e elimina uma mulher negra, e dá 5 mil pra Polly, que é outra mulher negra. Gerou uma situação de desconforto aquele programa, que foi agonizante e divertido, e entretenimento pra gente que tava assistindo. No começo do programa, ela preferiu tirar o dinheiro do prêmio pra não eliminar pessoas, depois falou, não vou eliminar pessoas pra continuar sendo a líder sim. A mulher emendou 3 mandatos como líder seguidos, e escondeu das pessoas segredos bobos, as pessoas ficaram putaças com a Suyane, e mesmo assim, no final, ela conseguiu ganhar votos. Porque ela prometeu dividir o dinheiro entre as pessoas, mas ela não havia especificado que ela não ia dividir. E igualmente, o valor entre as pessoas foi muito climão, esse negócio da divisão do dinheiro. Porque assim, eu imaginei, o Murilo Rosa deu a alternativa pra ela. Ou você aceita todo o dinheiro pra você e deixa os outros sem nada, ou você divide do jeito que você quiser. Eu achei que a situação seria assim, ela toma a decisão, ela passa lá de barco, gente, tchau, acabou o programa, e aí a gente fica sabendo um depoimento que aconteceu com cada um. Mas não, o programa entregou climão, porque assim, botou Suyane no meio da ponte, Murilo Rosa na plataforma, e aí foi indo um a um, conversar com a Suyane, e ela explicar os argumentos dela pra cada pessoa. E isso foi constrangedor em tantos níveis, porque ao mesmo tempo que ela, algumas pessoas que estiveram mais próximas dela, puxaram mais o saco dela no programa, ganharam 70 mil reais, uma quantia boa, pra outras pessoas, ela deu 5 mil reais. 5 mil reais, eu citou num programa desse, prefiro receber nada do que me humilhar lá e receber 5 mil reais da vencedora. Porque teve gente que ficou muito puta, tipo o Fábio, que montou trocentas mil plataformas lá. Sei lá, eu não gostei do Fábio no programa. Mas eu daria um dinheirinho a mais, porque ele foi fundamental pra construir a ponte. O cara vai lá e ganha 5 mil. Também foi muito constrangedor quando a Claudinha recebeu, porque aí, eu não sabia onde a Claudinha morava. No meio do discurso, a sua filha, ah, então, porque você mora em Las Vegas. Eu, puta, você vai dar 5 mil pra ela. 5 mil não dá nem mil dólares pra ela. Ela não deve pagar nem a conta de luz dela na casa dela em Las Vegas, você vai fazer isso. E aí, realmente, ela deu 5 mil pra Claudinha. E a Claudinha falou, não, estou doando de volta pra você. Maravilhoso, maravilhoso. Claudinha, urgentemente, precisa participar de mais reality shows no Brasil. Alô, Fazenda, por favor, chame essa pessoa. Porque ela entregou muito entretenimento. A cena mais constrangedora foi o encontro da Polly com a Suyane. Porque quando a Polly ganhou a liderança, a Suyane tava lá abraçando isso, somos mulheres, estamos juntos, não sei o quê. Depois, então, Polly, eu tô te dando 5 mil reais. E a Polly, que não escondeu a mágoa da situação. Ela ficou muito puta. E aí, depois, reuniu todo mundo na plataforma pra conversar. E as pessoas estavam muito descontentes. E criou uma situação que quem tinha ganhado 70 mil reais não podia falar nada. Porque se falasse, tava, obviamente, defendendo a outra. E aí, tava lá só a galera metendo o palo na decisão da Suyane. Muito bom. Eu me diverti muito nesse final. Obrigado, HBO Max. Eu comentei que a Daniela Vinicius foi uma participante legal. Porém, eu acho que ela foi muito planta. No programa inteiro. Ela mal participou. Por que eu falei que ela foi legal? Porque a única treta que ela se meteu foi ótima. A discussão do machismo. Em que ela, Você é machista, sim! Aí ela sendo eliminada lá, sendo retirada. No meio do barco, enquanto todo mundo deveria estar gravando um VT contemplando a paisagem. Ela falou, Meu filho nunca vai ser machista como você! Isso. Isso que a gente quer num reality show. Famoso que se compromete. A única coisa de produção, assim, que me deixou decepcionado Foi que a produção não soube fazer render a treta da Claudinha com a Polly. Porque a Claudinha falou, Ah, você só fica na cozinha, você não faz nada. E a Polly, o que? Você tá falando que cozinha não faz nada? E aí, meio que falaram, Tá bom, Claudinha, você vai ficar cuidado da cozinha. Quando ia acontecer isso, a produção propôs uma outra dinâmica lá, Que atrapalhou um pouco. Eu queria ter visto mais Claudinha se ferrando no fogão. Uma coisa que eu também lamento, mas aí é do participante. Eu gostei da Pepita no programa, Mas eu torci pra ela aceitar a sabotagem. Porque ela foi eliminada. Na reta final, sabe, nos dois últimos programas, falaram, Oh, aquele 100 mil que a Suyane tirou, A gente vai dar pra quem quiser desistir agora. Sendo eu, se eu tô lá, eu falo, eu aceito. Porque eu já sei que eu não vou ganhar um programa desse. E sei que se rolasse uma divisão, eu não ia ganhar 100 mil. Aí ela aceitou, porque ela queria estar preocupada com a mãe, Ela saiu do programa. Só que ela foi, propuseram pra ela, Olha, você só vai ganhar 100 mil reais Se você sabotar 30 metros da ponte, cortar 30 metros da ponte. Eles não iam conseguir terminar a ponte se ela fizesse isso. Ela falou, não, meus princípios, não vou fazer isso. Recuso o dinheiro, porque esse dinheiro vai vir com uma energia negativa pra mim. Acho justo. Mas eu achei que isso foi contra o nosso entretenimento. Eu ia gostar muito de ver a galera acordando e vendo lá 30 metros da ponte destruídos, Eles tendo que correr, madrugar lá pra fazer aquilo. Minha participante favorita foi a Polly, Porque eu acho que ela foi a que mais entregou Tanto momentos divertidos, quanto brigas e entretenimento no geral. Provando que você pode se comprometer no programa, Entregar diversão e participar muito, Sofrer, causar sofrimento, etc. E outro fato que também me divertiu muito foi o Murilo Rosa. Só que assim, eu acho que não era a intenção do programa Que eu me divertisse com o Murilo Rosa. Porque chegava ele e ele começava lá, Pontes, pontes. Conectam pessoas. O que será que você é capaz de fazer para se conectar? Ele faz umas filosofias muito baratas. Eu achava muito divertido. E aí, na final, que teve a participação dele, Que ele tentou mediar, sabe? Ele tentou ser o apresentadorzão. Eu senti que ele não conseguiu. Porque as pessoas estavam mais querendo lá xingar a Suyane. E ele lá falando, Conexões. Ah, quantas pontes você criou em sua vida? Isso é só uma metáfora? As pessoas estavam cagando pra metáfora. As pessoas queriam lá falar, Por que você me deu 5 mil reais, sua maldita? Eu tava achando no limite o reality mais divertido do ano, Mas isso aqui, nossa, ultrapassou muito no limite. A ponte foi muito legal. Gostei muito o que o HBO Max fez. E eu só lamento que eu sinto que é um formato Que não vai conseguir ser repetido. Porque todas as pessoas foram mandadas pra lá Sem fazer a menor ideia do que é o programa, Quais seriam as dinâmicas. Agora, a gente já viu a ponte. Eles teriam que ser muito surpreendentes Ou ter gravado outras temporadas Antes de exibir essa. Gostei do reality. Gostaria que tivéssemos mais realities desse E estimulasse as pessoas a fazer filha da putagem Botando famosos lá pra participar de situações constrangedoras. Então, se você ficou curioso, Se você não assistiu o reality, né? E se encantou com os spoilers que eu contei aqui, Por favor, vai lá, HBO Max. Oito episodiozinhos, passa rapidinho. É muito divertido de assistir. Essa é a minha avaliação sobre a ponte. Esse reality incrível do HBO Max. Que isso aqui, ó. Isso aqui não é uma publi. Poderia ser uma publi, mas não é uma publi. Estou aqui elogiando o programa genuinamente do HBO Max. Então, se você quiser ver outras críticas genuínas Que não são publi aqui no canal, É só você acompanhar com Coisa de TV Que a gente fala sobre No Limite, Power Campo, novela, série, O que vier aí aparecendo. Então, se você quiser saber quando esses vídeos chegam ao ar, É fácil. Se inscreve, ativa o sininho. Ou segue a gente nas redes sociais, Que a gente sempre tá falando sobre televisão. Ou compartilhando coisas da nossa vida pessoal. Eu tô compartilhando, por exemplo, Minhas crises de pedra no rim. Que estão acontecendo nessa última semana. Bebam muita água, gente. E também comenta aí o que você achou Da final, da ponte. Se você concorda com a Suyane. Se você ficou igualmente constrangido Com a distribuição de prêmios de 5 mil reais. Se você também, assim como Claudinha, Você recusaria o prêmio. E até o próximo vídeo, que já vai ser comigo e com a Larissa. Até mais, gente. Que tchau. Até onde você é capaz de ir Para construir a ponte que vai mudar a sua vida.